Eu ia justamente fazer uma pergunta que combina com o que você estava dizendo aí no fim da sua resposta à Nena. Você estava falando do projeto que vocês lançaram, do Favela 3D, desse problema estrutural em Medellín. O fato de que o Brasil, um jovem talentoso como você, está à frente de um projeto desse, é tentando resolver problemas como, no nome lá do Favela 3D, um dos 3Ds é dignidade, né? As pessoas não têm saneamento básico, estão morrendo de fome no meio da pandemia porque não tem comida, não tem emprego. Sim, a gente é uma sociedade que fracassou e a gente devia, para que esse seu projeto dê frutos e que para a gente consiga chegar a esse acordo que você diz necessário, em relação a qual problema que a gente tem que resolver, a gente precisa partir dessa autocrítica de que fracassamos, temos um problema? É possível ir em frente sem que você tenha essa consciência primeiro e você ver a sociedade brasileira acordando para isso? Érica, a gente tem que transformar um fracasso social num grande desafio coletivo. A gente fracassou, literalmente. Os dados que a Nina colocou aqui é de um fracasso social, por falta de um planejamento, por falta de liderança, de pragmatismo e de ter a sociedade voltada para uma grande agenda. Eu vejo a sociedade reanimando. Mas o que ainda falta para a filantropia brasileira, para o sistema político brasileiro, para o ISG que está nascendo aí, que é uma grande oportunidade, é uma visão de longo prazo, porque não tem fast food social, Érica. A matéria que você escreveu é muito poderosa, ela traz exatamente isso, o quanto a história se repete. Quem nasce em famílias que não tiveram educação, acesso à educação, isso vai se repetindo a vida inteira. A OSDE diz que se você nascer pobre, favelado, muito pobre, o arco de tempo para você varar essa pobreza é nove gerações, é muito tempo, nove gerações. Isso parece inimaginável. A distância entre uma favela em Poata e a Faria Lima, geograficamente, são algo em torno de 50 quilômetros, mas a distância social são nove gerações. Então, o que a gente precisa, como povo brasileiro, é construir uma agenda de longo prazo. E qualquer que seja o prefeito, o governante, o presidente ou os ministros, eles precisam trabalhar para entregar essa expectativa para a sociedade, tendo a iniciativa privada, as academias, as ONGs, a mídia, toda uma sociedade voltada para a solução.